União Europeia ou Care Internacional construí lixeira na comunidade suco manleuana. União Europeia, muto com a agência Care Internacional, construí fato em lixo Lima na comunidade manleuana posto de um lixo, parte ida à comunidade síria, Beleja Libro, Fuer, e a fato em lixo neve preparado. Embaixador União Europeia e Timor-Leste, Andréu Jacobs, Ateten, Iniciativa Construir Lixo Ney, ato educa a comunidade e labeleçoe lixo ar virro. A minha serviço, o que é a comunidade, ato radia exemplo valeta, ato ramos valeta, ato radia fatin lixo para a comunidade. É importante radiar problemas depois da inundação, mas é importante mais preparar a comunidade para a possível inundação. O que é o serviço? A comunidade Maria Gomes sente contente com o apoio da União Europeia, e não considera o fato de que se acumula o futebol no seu vírus. A União Europeia não quer o internacional construir tolo permanente, rua selo semi-permanente. Partida do contribuir para o ambiente mais, não é o que foi impacto para a inundação. Manuel Alves, Agostinho Neno, RTT Ali. não é o que foi feito para a inundação. Não é o que foi feito para a inundação.